Mais de 15 milhões de eleitores são filiados a algum partido político no país, segundo o TSE. Repórter Fábio Ruas. De acordo com dados da estatística de filiação partidária, o país tem mais de 15 milhões e 700 mil pessoas filiadas a algum partido político. O maior deles é o MDB, que tem mais de 2 milhões de filiados, cerca de 13% do total. Outras seis legendas têm mais de 1 milhão de filiados, PT, PSDB, PP, PDT, União Brasil e PTB. Na outra ponta da tabela está o Partido da Causa Operária, PCO, o menor em número de filiações, com 4.780 eleitores associados. Na lista dos menores ainda figuram PCB, PSTU, Novo, Rede e PMB, que somados têm 1% do total de filiados. Os dados de filiação partidária podem ser consultados no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br.